Nós vamos receber essa grande cantora brasileira que é sucesso em todo o Brasil, o carinho do auditório para Guadalupe! E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor, e achar que a vida é mesmo assim, cada um leva um barco sufridor, meu barilhão, coração, arranca essa dor do meu peito pra não chorar. Meu barilhão, coração, arranca essa dor do meu peito pra não chorar, comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dancei um pai até Maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Pacapau, em Belém você quase passou mal, e eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor, e achar que a vida é mesmo assim, cada um leva um barco sufridor. Meu barilhão, coração, arranca essa dor do meu peito pra não chorar. Meu barilhão, coração, arranca essa dor do meu peito pra não chorar. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente linda, uma criança pra gente adorar, tudo muito pouco. E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor, e achar que a vida é mesmo assim, cada um leva um barco sufridor. Meu barilhão, coração, arranca essa dor do meu peito pra não chorar. Meu barilhão, coração, arranca essa dor do meu peito pra não chorar. Carinho para Guadalupe, minha querida Guadalupe, mas você tá muito elegante, muito bonita. Muito obrigada, mas acho que pra vir no seu programa a gente tem que vir nos trinta. Você nasceu em São Paulo? Eu sou pernambucaníssima. Pernambucaníssima. Na cidade de Pernambuco você nasceu? Eu nasci em Timbaúba. Timbaúba? Exatamente. A terra do Maicostulio...